Música Saudações musicais queridos, sejam bem-vindos a mais um Livros que Tocam Eu sou Márcio Couto, professor de música E no vídeo de hoje eu quero te apresentar o melhor clube de assinatura Pra quem ama livros e não vive sem música E se você gostou, fica até o final porque tem benefícios pra quem segue o canal Então já quero pedir pra você deixar o seu like Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações Pra você ficar sabendo de novos vídeos Pessoal, já faz um tempo que eu tenho vontade de assinar aí um clube de leitura Sim, daqueles que você paga uma mensalidade e recebe os livros aí Geralmente livros com capricho maior, edições de luxo e tudo mais Mas de todos os que eu pesquisei até hoje, nenhum tinha me chamado a atenção Porque os assuntos eram muito subjetivos e como vocês sabem O nosso nicho de leitura aqui no canal é sobre música E galera, olha só o que eu encontrei Se aqui no canal nós falamos sobre livros que tocam Olha que demais esse clube de assinatura chamado Som na Caixa Pessoal, o Som na Caixa é um clube de assinatura de livros pra quem respira música É um projeto criado pela editora Belas Letras E eles estão estreando com uma coleção que vai homenagear aí as lendas do rock'n'roll O Rock Legends Bom, e como funciona? Você assina e recebe uma caixa física a cada dois meses na sua casa E cada caixa é feita em homenagem a uma banda E saca só as bandas que fazem parte dessa coleção Led Zeppelin, Queen, David Bowie, Beatles, Ramones e Black Sabbath Cada caixa acompanha itens exclusivos e colecionáveis Saca só! Primeiro que, olha o capricho dessa caixa Ela simula um amplificador E nela você vai encontrar um livro com capa dura, caprichada Uma edição exclusiva falando sobre a banda E ainda acompanha o marcador de páginas personalizado Um bloco de notas em forma de fita cassete Que eu achei demais Vem também um zine com várias informações da banda Que conforme você vai desdobrando Ele forma um pôster Um copão de plástico resistente Personalizado também Igual aqueles que a gente comprava quando a gente ia nos shows E ainda algumas surpresas que podem aparecer aí em algumas caixas Márcio, mas e os meses que não vem a caixa? Pessoal, além das caixas O assinante ainda vai receber um pacote com conteúdo digital Que contém uma live para os sócios Clube de leitura para discutir aí sobre a vida do artista Sobre a obra, sobre aquela leitura Em salas online Podcasts E ainda, pessoal, e-books Ou seja, versões aí de livros digital E tem mais, pessoal Como assinante, você ainda recebe desconto Nas compras pelo site da Belas Letras Ah, e por falar em desconto, pessoal Na hora de fazer a sua assinatura Você pode usar o cupom de desconto aqui do canal Basta você digitar COUNTRY E você ainda vai receber um descontinho a mais Márcio, mas fevereiro vai sair já o terceiro título? E os outros dois? Boa pergunta! Pessoal, olha o que a Belas Letras está fazendo Quem assinar o som na caixa até dia 10 do 2 Ou seja, até dia 10 de fevereiro Além de receber frete grátis Você vai receber as três caixas juntas As duas primeiras que já saíram A do Queen e a dos Beatles E ainda vai receber a caixa surpresa do mês de fevereiro Aliás, qual será a próxima caixa do mês de fevereiro? Eu já sei, mas eu não posso falar O que eu posso adiantar é que essa banda Alugava andares inteiros de hotéis Ou até mesmo hotéis inteiros Quando eles iam fazer shows Será que é o Led Zeppelin? Será que é o Ramones? Será que é o David Bowie? Ou será que é o Black Sabbath? Se você matou a charada Deixa aí nos comentários que eu quero saber Pessoal, pra você assinar Acesse sonacaixaclube.com.br E assine agora Corre que ainda dá tempo E não esquece de usar o cupom COUNTRY Pra ganhar o seu desconto Eu não vejo a hora de pôr a mão na minha coleção Já tem um espacozinho aqui no estante Reservado só pra ela Vejo você num próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau